Na manhã desta quarta-feira, Itatira deu início ao ano letivo para os profissionais da educação. A solenidade está sendo realizada aqui na Escola Profissional João Jackson Silva Guerra. Bom, nós estamos aqui com o palestrante que veio fazer a abertura da jornada pedagógica no município de Itatira, da UMI Santana, e qual foi o objetivo da palestra? Olha, realmente foi um incrível momento transformacional. Conseguimos, neste tempo de apresentação, mostrar que o grande desafio hoje é transformar a sala de aula em um objeto de desejo dos mais diversos alunos. Não é somente preparar um plano de aula, mas permitir que esse plano de aula seja uma realidade do que o aluno vive hoje. Contemplar a participação dos pais, da sociedade, numa educação que transforma, numa educação que consegue fazer a mudança da mente humana sofrer alterações. E isso é super positivo, porque canalizamos então o direcionamento para ter todos os professores, toda a equipe educacional, toda a equipe da prefeitura, e junto com a comunidade, para seguir na mesma direção. Mas parece uma coisa tão simples, né? Vamos todos seguir para a mesma direção. E aí, neste compromisso, mostramos que de um lado tem o discurso. O discurso de pessoas que somente falam. E do outro lado, o compromisso de pessoas que querem fazer a grande diferença. Então, a você que está nos acompanhando agora, eu quero que você permita compreender que muitas pessoas vivem somente de discurso e outras vivem de ação. E a você que quer surpreender, transformar resultados, comece a acreditar nesse poder da transformação, nesse poder da fé. E jamais esqueça. Deus gosta que você vá à igreja. Deus fica feliz quando você dobra o joelho. Mas Deus comemora quando você levanta e age. Hoje é o dia de você levantar e agir. Bom, nós estamos aqui com o prefeito de Itatira, Zé de Val. Mais um ano letivo começando. E hoje o senhor veio participar aí da abertura da jornada pedagógica. Como é que sai daqui em relação a esse momento da educação de Itatira? É um momento muito importante para todos nós. De um grande aproveito. Eu agradeço demais, agradeço demais, especialmente os professores que tiveram presente. Também foi convidado o professor Dalmi, que veio dar uma palestra, por onde todo mundo gostou da palestra do professor. Eu quero agradecer a ele, em nome de todos de Itatira, e dizer que sempre que tiver um evento da educação, ele é o nosso convidado. Mais um ano começando, Nilton. E me parece que é mais um ano novo. Porque a gente se emociona muito. É um amor muito grande que nós temos pela educação. Eu, particularmente, eu amo fazer o que eu faço. Que é educar. Nesses meus 32 anos de educadora que sou. Então, hoje, nós estamos dando aí o pontapé inicial de todas as ações que nós pretendemos realizar nesse ano letivo de 2023. Tivemos aí ano de pandemia, 2020, 2021, 2022. Foi um pouco preocupante, mas agora, com a palestra que nós tivemos agora, de Dalmi Santana, nos impulsiona mais, nos deixa mais corajosos a colocar realmente na prática essa nossa missão de educar. Feliz demais com os professores e educadores do nosso município, que não medem esforço para dar o seu melhor. Feliz demais com o prefeito Zé Dival, que valoriza essa classe como nunca, assim como nós tínhamos o prefeito Almir, que hoje é deputado. Decretou o aumento de 15%. É uma classe que merece todo o nosso respeito e merece a valorização que necessita, porque eles estão no chão da escola, no chão da sala de aula, dando o seu melhor. Então, como secretaria, quero também aqui agradecer toda a minha equipe da Secretaria da Educação, que nos ajuda tanto a realizar esses momentos para os nossos professores. Ao meu secretário adjunto, professor Janaí Soares, que estamos sempre de mãos dadas, Newton, para fazer o trabalho, cumprir a missão de educador. O que é 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 o que é?